fala galerinha que quem fala com vocês e seu amigo guardião jubaner de galera é o seguinte estou trazendo para vocês meus amigos juntamente com o pessoal meus amigos pessoais do clã topes mais uma vez a gente detonando o tânix galera no modo desafio então curte aí ficou muito legal de ver não tem segredo olha realmente é uma raid muito muito fácil mesmo de se fazer e a gente fica aí na expectativa e saber quando vai chegar logo essa câmara de cristal porque olha pessoalmente é uma raid que me traz muita saudade principalmente das armas que ela oferecia quando você concluía ela ou no meio dela quando você enfrentava o templário mas é isso aí galera deixa aquele joinha para ajudar a gente de vocês é super importante sempre em cada vídeo e quem não for inscrito sempre vão estar convidando de coração para estar se inscrevendo e vim fazer parte da nossa família beleza galerinha beijo no coração fica todo mundo com deus e curte aí galerinha o nome sem querer não não é você tá sentindo depois dessa morte aí né esperada o único que nós só é isso aí 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 o capitão tá aqui atrás o capitão tá aí o capitão tá aí o único beleza foi daqui o zangado já tô indo já tô indo tá indo pro respaldo vamos lá 321 e aí beleza vamos lá galera eu tudo eu tô indo lá no azul nós dois nico julga preso vamos embora nico vamos embora da terra por mão da terra por mão da terra por mão da terra por mão marcha preso fica quieto nico fica quieto nico fica quieto deu certo tá vendo só você falar que você é é não é o que que eu tô ajudando né tô ajudando como só se juntou que eu me errando não tá me errando não tá me errando um pouquinho um pouquinho um pouquinho raro não tem que fazer senão senão senhora vai ver menos tem que ver como aqui e ver uns cara aqui no seu bagulho aqui bem louco aqui vai para o meio Tu bota ali pra ele... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá na hora do dano Lota a galera pra todo lado aqui Vamos lá, vamos lá, três coisinhas, outro Calma, vem, tio Vamos lá, é agora Começou empurrando pra lá longe Nossa, não, caguei, cara O outro cara fechei o tanto pra entrar, mano Ele foi pro pet Valeu, com medo de viver, valeu Dano tá ótimo, galera Dano tá ótimo Recua Beleza Tem dano ainda não, né Opa Galera, o toque me jogou tão alto Que me matou Ah, é É Que caralha, velho Não, na próxima nós matamos Na próxima nós matamos Nossa, ele me jogou tão alto Que eu caí morto Morto não, não sei o que foi explicar Se não for morrer Foi pra estratosfera É, mais ou menos isso Fica de olho aí se vai ter Uma nova ajuda Tá, tô de olho aqui Provavelmente sim Tem um monte de orbe no chão Nico, vamos pegar esse capitão teu aí, Nico Tá, melhor Por causa de orbe Tem que levar o negócio aí Eu quero ver você dar de olho com esse capitão aí Laranja Tem um orbe aí Tem um orbe aí Cês tão vendo Tem um monte aqui onde eu tô Eu tô vendo Mas eu não tenho bomba nova Eu vou ter bomba nova Calma aí Não solta Não solta Não solta Eu vou ter que tirar Me escopeta mesmo Foi, foi, foi Foi, foi Foi, foi Beleza Beleza Azul Peguei Azul Azul eu tô indo Reza pra me chegar É, foi spawn Beleza Tô indo Tô preso Juba preso Juba preso Nossa que emoção É final de copa do mundo isso aí Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cê não me pega capitão Cê não me pega capitão Cê não me pega capitão Que que esse canalha fez? Vamo lá galera Vamo lá galera Vamo lá galera Vamo lá agora Tô com bomba nova Tô com bomba nova Tô com bomba nova Não calma Não consigo Não dá Final da copa Final da copa Tô com posto Calma Pra fechar com chave de ouro Vamo lá Não tem boa É pra melhorar Não tem boa Morri do que? Morri do que? Vai dando boost muito pra frente T Tranquilo, tranquilo, eu revivo, eu já revi você. Preto. Spawn. Uma bombada. Ah. Cole, oi. Devia. O Tio rosa. бы. Deia da. Com licença, eu sei se você não vai perder. vai perder. Escalado. 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 Pau! 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 Agora ele vai! Agora ele tem que ir, galera! Vamo lá! Mata! Morreu! 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 Morreu, pico! Morreu, pico, cara! Morreu, pico, cara! Morreu, pico, cara! Jumos sensibles ao meu smile! Jumos sensibles ao meu smile! Jumos sensibles ao meu smile! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau